Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da FAMEMA. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei e inscreva-se. Considere o logotipo da FAMEMA. Admita que esse logotipo seja feito a partir da figura a seguir, sendo RS retas paralelas, assim como T e U. Se α mais β mais γ é igual a 380 graus, então α é igual a... Este ângulo aqui é α. Se U e T são paralelas, essa daqui seria uma transversal. Portanto, este ângulo aqui também será α. Se esse ângulo é α, pelos ângulos alternos internos, a gente sabe que este outro ângulo aqui também medirá α. Ângulos alternos internos. Olha só, a figura que está formando aqui. A figura formada aqui é um polígono. E esse polígono tem cinco lados. Cinco lados. A soma dos ângulos internos de qualquer polígono é n-2 vezes 180. Como o pentágono, no caso, tem cinco lados, a soma dos ângulos internos será 5-2 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos será 5-2, 3 vezes 180. Portanto, a soma dos ângulos internos será 540 graus. Esta seria a soma dos ângulos internos do pentágono. Só que aqui está faltando um ângulo. Eu vou chamar este ângulo aqui que está faltando de ângulo X. Então, eu sei que X mais α mais β mais γ mais 90 graus corresponde a 540 graus. Então, vai ficar X mais α mais β mais γ é 380 graus. Portanto, aqui resultará em 380 graus mais 90 graus igual a 540 graus. Então, X mais 380 graus mais 90 vai dar 470 graus. Tudo isso igual a 540. Conclusão, então, o X é igual a 70 graus. Gente, se X é 70 graus, eu sei que X mais α dá 180 graus. X mais α dá 180 graus. X é 70 graus mais α é igual a 180 graus. Passa, então, α para lá. Conclusão, o α será igual a 110 graus. Se o α é igual a 110 graus, corresponde à alternativa D. Y... ... ... ...